Mas a responsabilidade de organizar a Copa Mundial da FIFA de Futebol de 2014 ao país Brasil. Para o Brasil, sediar a Copa do Mundo é motivo de satisfação, de alegria e de orgulho. O Brasil vence os principais obstáculos e está preparado para a Copa dentro e fora do campo. Fizemos isso em primeiro lugar para os brasileiros. O estádio está aqui, nossa pobreza está aqui, esquecido. O estádio só vai quem pode e escolhe hospital, todos nós precisamos. A gente não é contra a Copa do Mundo. A gente é contra os nossos governantes que eles gastaram dinheiro em um lugar que não nos traz nenhuma perspectiva de vida. Quando o Brasil foi escolhido o país sede da Copa, naquele mesmo dia me perguntaram se o Brasil tinha condição de sediar uma Copa. A minha resposta é, não só tem condição, como vai ser a maior Copa de todos os tempos. O Brasil é uma sociedade de equilíbrio, transporte, saúde, sanitaria, educação, problemas de corrupção, impunidade. Estas são problemas estruturais cronicos no Brasil que a Copa não está solvendo. Para construir esses símbolos espetáculos de consumação global, que são realmente para um público global e não para os brasileiros. Meu nome é Patrick Granja, sou jornalista, trabalhando para a nova democracia no Rio de Janeiro. Em tentar fazer meu trabalho, eu sofri repetido harassingos e vários tipos de violência. As protestas em 2013 começaram com uma增ada em bus fares. Mas o foco mudou para as grandes sumas de dinheiro que foram gastadas na FIFA World Cup. Se pensarmos sobre o que a White Elephant significa mais amplamente, o resto dos estados públicos financedores também serão White Elephants. Porque os estados foram tomados do mundo público. O que foi financedor público, privatizado para as pessoas, para ir para eles, é para tomar dinheiro do seu próprio pocket e continuar a financer. Porque, mesmo que ele tenha jogos de futebol, os preços de títulos são tão exorbitamente caros, que todos serão White Elephants, no sentido de fato. 90% do gasto da Copa seria dinheiro privado. E o que a gente vê hoje é totalmente diferente disso. Praticamente 90% do gasto da Copa é dinheiro público. E o que eu tenho visto aí, infelizmente, jogado fora. Eles não nos perguntaram se nós queríamos um estadio caro. Não é uma mensagem. É um grito de pessoas lutando para sobreviver. Eles estão usando a estratégia de medo. A Copa é para os gringos, a Copa é para um monte de ladrões que estão roubando o nosso país, a Copa é para uma entidade chamada FIFA, que é uma das mais corruptas do mundo. O que eu poderia dizer para o Glatter e para o presidente da CBF é que, se eu tivesse autonomia, eu botaria os dois na prisão, na cadeia. Esse é o recado que eu posso dar para essas pessoas. O Brasil é o ponto. Eu acho que os protestos brasileiros têm trazido essas coisas tão alto na agenda que FIFA não pode dar mais. Isso é uma forma de espetacular capitalismo. Que surge, faz promissões para o momento. Que permite os locais elites circunverem os locais. E então, se você tiver uma vez mais, para ir para ir para o outro lado e fazer o mesmo tempo. Tchau, tchau.